Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar o vlog, hoje é vlog de reforma Sim, vocês vão acompanhar tudinho que tá rolando, que vai rolar, que vai acontecer Estou, já estou com outro vídeo também que eu tô gravando pra vocês E é assim gente, a gente faz um, faz outro, vai, né, dá conta de tudo no fim E vocês vão acompanhar tudo que tá rolando Eu tô aqui enrolada porque hoje eu quero ver se eu dou uma organizada, né, um jeito na casa Porque a casa tá meio bagunçada E na verdade o banheiro, essas coisas, então eu tô fazendo vídeo separado de rotina pra vocês E esse aqui vai ser da reforma mesmo, pra vocês verem todo o andamento, tudo que for acontecendo, tá? E é isso, vamos acompanhando Ah, já deixa pra mim um gostei, já se inscreva, já ativa o sininho, já coloca a hashtag amo canal E você pode colocar outra hashtag também, tá gente? Às vezes a pessoa me perguntar os dias, vã, tem que ser só a hashtag amo canal? Posso colocar a hashtag outra coisa? Não, vocês podem colocar outro tipo de hashtag É que a hashtag amo canal, gente, pegou, então tá muita gente colocando Por isso que eu sempre falo, coloca hashtag amo canal que facilita pra vocês, né, quem fica meio na dúvida Mas vocês podem colocar a hashtag família Araújo, amo canal Vocês podem soltar a criatividade de vocês, tá bom? E deixar o comentário também que eu vou amar responder vocês E deixar o meu coraçãozinho lá, tá? Porque mesmo que eu não consiga responder todo mundo O coraçãozinho, eu faço questão de dar o coraçãozinho pra todo mundo, tá bom? Então, vamos acompanhar Olha que estamos começando hoje Pra alegria de todo mundo Principalmente da Vanessa que escolheu O revestimento, ó Já fez os buraquinhos Pra que servem esses buraquinhos, Lucas? Pra grudar a parede Ah, pra grudar, né? Não pode deixar liso Não pode deixar liso? Não Aí já começou a colocar aqui Tá ficando diferente, né? Ó Ele tem um tom marrom, com cinza, com claro Que dá um contraste com esse piso, né? Muito legal Alguém que tem asas Se colocado Dentro de uma caixa Sem ver A luz do sol brilhar Pra mim não faz sentido Alguém que tem asas Não ter o céu Inteiro para poder voar Se tenho asas Eu tenho o céu É o meu lugar Se eu tenho asas Eu só queria voar Eu só queria voar Eu só queria voar Enfim a liberdade me ouviu E abriu aquela caixa onde eu estava Tentei voar Mas minhas asas não funcionavam mais Eu passei tanto tempo ali Tanto tempo que desaprendi Ai, que calor, meu povo Gente, o pedreiro já foi É assim, na hora que ele bate o portão Eu já tô aqui Tipo, eu já saio correndo Porque eu quero ver o que foi feito, sabe? Mas não é chatice não, gente Não é tipo assim Deixa eu ver o que ele fez Não É só porque eu quero ver pronto, sabe? Aí eu fico empolgada E hoje nós temos uma novidade na obra Ele fez o revestimento da parede Ele me surpreendeu, na verdade Eu nem sabia que ele ia fazer já esse revestimento agora E eu achei que ele ia terminar rodapé Alguns detalhezinhos Mas ele praticamente já fez todos os rodapés Só falta a parte do portão social Que vocês vão ver agora Que falta ainda ele colocar a soleira Que aí ele tem que furar E colocar o piso que falta ali Só, eu acho que pelo que eu tô vendo aqui Ele já fez todo o rodapé Falta só alguns detalhezinhos E aí ele já se incentivou E já catou o revestimento da parede Já colocou, já fez a fiação Porque vai ter arandela a nossa parede Nós compramos duas arandelas no Mercado Livre Tô esperando chegar Inclusive, o vídeo que provavelmente já foi pra vocês Eu fiz um vídeo mostrando os pendentes Que a gente vai pôr aqui Pra melhorar a iluminação E essa arandela Meio que faz parte também A gente vai colocar Eu comentei que tava pra chegar outra coisa da construção É a arandela E, gente Eu fico tão empolgada Eu fico toda hora Eu dou um jeitinho de vir aqui Ver o que ele tá fazendo Aí eu olho Porque eu sou muito ansiosa mesmo Então é mais pela ansiedade Não é de ficar falando Ah, faz isso, faz aquilo Não, ele vai fazendo o serviço dele Eu vou só acompanhando E gravando pra vocês, né Que querem ver tudo também Ó meu negocinho que eu comprei de planta Tá aqui, gente É um feitamento Tá só pendurado aqui Que eu não tinha onde colocar Mas depois eu não vou ficar aqui não Eu vou arrumar eles E tá lindo, gente Nossa, eu tô falando com vocês Eu fico que nem criança, sabe Quando ganha brinquedo Fica assim Ai, eu tô tão feliz Mas tão feliz Tem massa pra todo lugar As paredes que tinham sido pintadas Ó, eu que pintei o ano passado Tá cheio de massa Mas sabe aquela alegria? Ai, gente, é mais motivo pra ficar feliz Porque é reclamar, né Então, tô muito feliz Mas muito E o Alan já já vai vir ver também Ele não viu ainda E eu vou mostrar pra vocês Vou virar a câmera pra mostrar Ai, gente Nossa, como Deus é bom Tô muito feliz mesmo Gente, ó O corredor Vou começar por aqui pra vocês Esse é o corredor da cozinha Já colocou todo o negócio Tá vendo? Todo o rodapé Ele já fez Já colocou Aí ele só tem que arrumar aqui, ó Tem que pôr uma massa ali Ajeitar direitinho do ralo Aqui, ó Tá tudo com rodapé já Tudinho Aqui, ó Ele já colocou o rodapé também Colocou o ralinho Ó Que gracinha que ficou Colocou o ralinho não, né Já tava Ele fez a parte do ralinho Que não tinha piso Colocou o rodapé aqui já Vocês não tinham visto Acho que o rodapé O piso vocês já tinham visto Já colocou Coisa Ai, ele molhou aqui, ó Falar em molhar, gente Tô louca pra lavar isso aqui Colocou a soleira Já, como vocês viram Tá faltando só a soleira dali Mas Por que que ele não fez ainda? Ele vai ter que fazer um esquema Porque a soleira tá pegando No portão Na hora que abre Vocês viram que tá cortadinha ali embaixo? São coisas imperceptíveis A olho nu, assim, sabe? Mas ali embaixo Tá grudando no piso Então ele vai ter que dar uma erguidinha no portão Vai ter que fazer um esquema Pra poder a soleira não ficar pegando Senão não consegue abrir o portão todo Então essa parte ele não fez ainda por conta disso Mas aqui, ó A soleira ali do piso pequeno Aqui já tá tudo certinho Aqui O corredor também, ó Já tá tudinho com rodapé O cara hoje já passou todo o rejunte Nas laterais Falta rejuntar ainda ali, ó Aquele pedaço Alguns pedacinhos Ai, gente, olha aqui Essa parede vai ficar por último Depois vocês verem Aí aqui Ele colocou também, ó Aquele piso que tava errado Que vocês falaram Vão, fica de olho onde tá o piso Ó, já trocou já Colocou hoje esse Tirou do jeito que tava e colocou E ali tem rodapé também já E agora Vamos ao que mais importa Olha isso Olha, gente Que lindo que ficou Tô apaixonada Tô apaixonada Essa aqui, ó Tem uma parte que já tá rejuntada Que ele fez Fez primeiro Aí depois ali em cima Tem outra parte Que tem que rejuntar Que vai secar, né Ó, colocou em tudo Olha como ficou amplo aqui Ficou super grande E onde vocês estão vendo Aquele fio É onde vai as arandelas Vai uma arandelinha aqui E outra aqui Branquinha Né Aí a gente vai Invernizar Essas madeiras Vai invernizar E vai colocar Os pendentes Por aqui Mas olha que linda Nossa Ficou muito lindo, gente Meu Deus Ficou super amplo A garagem O que vocês acharam Da minha parede nova? Ai, meu Deus Eu tô tão feliz Podem me zoar Falar que eu sou exagerada Que é exagero Mas, gente A gente tem que ser grato A tudo, sabe? É o que eu falei com vocês Da outra vez Eu não canso de falar isso Gratidão Move o coração de Deus Gratidão Move o coração De qualquer pessoa Porque quando a gente Faz algo por alguém Não que a gente faz Esperando lá e vem em troca Mas quando a gente faz Algo por alguém E essa pessoa é grata Não dá um incentivo Não dá uma alegria No coração da gente Sabe? E Deus é a mesma coisa Então, assim Eu tô muito grata Muito feliz Por quê? Porque era meu sonho O Alan, gente Eu não contei pra vocês Mas o Alan me deu de presente De Natal Esse revestimento Porque não ia ser feito agora Não tava no nosso orçamento Esse revestimento O que tava era o piso Aquilo que eu falei inicialmente Pra vocês Aí eu falei assim Ai, Alan Conversando com ele Eu falei Futuramente Eu queria pôr um revestimento Na parede Ia ficar bem bonito Colocar Aí a gente conversou Tudo Aí a gente Estudou a possibilidade De fazer Aí ele falou Ah, vamos fazer E tal Aí depois Começou a sair um monte De material por fora E foi estourar no orçamento Porque Gente Argamassa Rejunte Sempre vai e compra mais E compra mais E o pedreiro pede Parece que, sabe O negócio vai que nem água E aí desinterou Aí ele falou pra mim Olha Infelizmente Não vai dar pra fazer Eu sem revestimento Aí eu fiquei super chateada Fui na loja Olhei esse revestimento Né Olhei o revestimento Mas não tinha o revestimento Que eu queria também Aí eu falei Ah, então beleza Tudo bem Aí ele foi buscar Rejunte Nessa Nessa Loja E aí ele viu Esse revestimento aqui Que era o do site Que eu comentei com vocês Que no site tem o revestimento Era esse daqui E tinha entrado na promoção E tinha chegado Exatamente o que eu queria Que tava no meu coração Que era esse Na loja Aí o Alan fez o que? Falou pra mim Vamos fazer o revestimento Que você quer Falei Nossa, meu Deus Aí ele falou assim Como? Eu vou te dar de presente De Natal então O revestimento Sabe? E quando é casado Você sabe, né gente Que presente Às vezes é aquilo Que você mais quer E que você não imaginava E o revestimento Foi isso Eu tô tão feliz Gente Nossa, te agradeci tanto Eu tô tão feliz Tão feliz com Deus Com meu marido Com tudo Muito mesmo E é o que eu falo E tal Só que Ficou feia de novo E agora Consegui realizar meu sonho Que sempre foi ter esse revestimento Ai, tô muito feliz Enfim Vou finalizar aqui Na minha parede Linda, maravilhosa Tá toda empoeirada Mas depois a gente lava o cabelo, né? Vou finalizar por aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado De acompanhar o Diário da Obra De ver a novidade E logo vocês vão ver também a arandela Gente Acho que no próximo A gente já tá com a arandela Se Deus quiser E se vocês gostaram Deixa o meu gostei Se inscreva Ativa o sininho Coloca a nossa hashtag Amo o canal E é isso, meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau E até o próximo vídeo